Oiê! Nós precisamos escapar desse barbeiro maluco! Ele quer tirar todos os meus pelinhos! Vem comigo, me ajuda! Olha só, pessoal! A mamãe Lolo disse que eu precisava cortar os meus pelinhos, que estavam muito grandes! Mas eu vim numa barbearia e descobri que não era bem assim! Olha só o que eu preciso fazer! Primeiro, a barbearia estava toda vazia! Fiquei um pouco desconfiado e vi que tinha instrumentos de cadeiras! Ah, era um pouco estranho! Então, quando eu tentei sair pela porta, percebi que ela estava trancada! Olha isso! Tive que fazer muita força e empurrar esse armário, ó, pra conseguir subir na ventilação! Gente, que barbearia é essa que faz os clientes terem que subir na ventilação? Pelo amor de Deus, my God! Alguém me ajuda! Sim, pessoal! Eu preciso da ajuda de vocês! E olha, eu também descobri que aqui tem um super spray que nos dá o poder de voar! Uau! Eu amei, sim! Mas espera! Aqui tem outros sprays que dão dano! Então, tomem cuidado quando vocês forem usar! Porque o spray da vida real é bem legal! Você usa, fica bonito, o pelinho fica arrumado e charmoso! Mas aqui não é bem assim, não! Ele só quer te dar dano! Uma sala vazia, uma seta pra cima... Ah! Olha! Eu abri uma escada, achei que era pro telhado pra poder escapar, mas não! É mais uma passagem! Vamos lá! Eu sou o Super Mario e estou no escape do barbeiro no Roblox! Ah! O barbeiro trancou a porta! Que cara feia! Ele tá triste! Ele disse que precisava falar comigo, até pediu desculpa, mas de repente fez uma cara horrível! Ah! Eu precisava correr! Corri, corri! Ah! E ele me pegou! Mas aí eu decidi tentar de novo! Eu ia nem olhar pra trás, eu só ia correr mais rápido que o Flash! E sebo nas canelas, Super Mario! E foi assim que eu consegui passar desse monstro! Esse barbeiro não podia ser barbeiro! Olha isso! Ele usou as lâminas pra fazer coisa pra dar hit na gente no meio do caminho! Vê se pode! Podia tá lá trabalhando, deixando todo mundo bonito e fica aqui, só incomodando a cabeça da gente, né? Ah! Eu já sei! Alguém me cutucou! Quem é você? Que cara foi essa, gente? Me prendeu no banheiro! Tá, peraí! Tem algumas coisas que eu tenho que fazer aqui! Apertar o botão, beleza! Apareceu o machado! Eu tenho que bater na parede três vezes! Aí! Consegui fugir! Não era ainda! Eu tenho que passar por esses corte-corte! Ai, meu Deus do céu! My God! E ainda lá embaixo do teu chão é água! Eu tô pegando fogo! Fogo! Alguém chama o bombeiro! Ai, meu Deus do céu! My God, gente! Eu preciso de like pra eu ter mais força e correr bem rápido por aqui! Aê, passeio! Obrigada por você deixar o seu like! Foi você que me ajudou! Agora, vamos ver... Eu preciso apertar os botões? Virou! Será que eu tenho que repetir aqui as cores? Eu acho que eu tenho que deixar os dois bonecos iguais, entendeu? Eu acho que é! Peraí! Vou ficar apertando aqui pra ver o que acontece! Apertei, apertei e não deu! Apertei! Peraí! Mais um... Será que... Não! Deu certo! Deixei os bonecos iguais e abri a passagem! Olha ali! Deve ser aquela gosma que ele passa no cabelo da gente! Que isso? Isso não tem no barbeiro! Não, no normal que eu conhecia! Ai, foi quase! Foi por um tris! Eu acho que o barbeiro, gente, quer pegar todo o meu pelinho pra fazer peruca! Deve ser isso! Porque olha quanto eu pelo eu tenho! Pra quando eu vou embernar, eu preciso ficar quentinho com o meu cobertor, né? Eu sou um urso! Então, olha ali! Ele deve querer pra eu pegar fazer muitas perucas de urso! Será que eu ia ficar bonito de peruca? Eu acho que ia ficar engraçadão, hein? Pessoal, aproveita! E coloca aí nos comentários um super jogo aqui no Roblox! Que vocês querem ver se eu tenho coragem de jogar! Eu vou fazer com todo amor e carinho pra vocês! Peraí, passei pelo tubo! Isso é muito fininho, olha ali! A minha pata é maior que isso! Essa não, eu vou acabar caindo! Ai, meu Deus do céu! My God, alguém me ajuda! Ajuda, gente! Pelo amor de Deus! Tá tudo quebrado! Não, eu tenho que apertar o botão primeiro! Apertei o botão, será? Deixa eu ver o que aconteceu! O que aconteceu? Ah, secou a gosma! Que ótimo! Não preciso passar por ela! Não! A gosma voltou! Ué, que estranho! Será que é pra diger outro lugar que a gente tem que ir? Tipo, uma passagem secreta secretilda? Ah, é aqui embaixo! Já entendi! Tá, tem dois botões que tem que ligar, ó! Lá do lado tem uma... Não é maçaneta, gente? Uma alavanca! Eu tenho que acionar primeiro essa alavanca! Boa, acionei! Aí, beleza, Creuza! Agora eu preciso acionar outra alavanca! Do outro lado! Só que no meio disso a gente tem que fazer parkour e colocar a nossa vida em risco, né? Ai, ai, ai! Se a mamãe Lolo me ver fazendo isso, a mamãe ali do Super Bear Adventure, ela vai ficar muito chateada comigo! Mas, beleza! Eu já consegui sem levar hit! Eu tô sendo muito pro player! Que demais! Vamos! Agora passa! Pelo jeito, deve ser aqui a saída! Eu tô indo pra cima e me teleportei! Beleza! Saí! Eu tô na cidade! Será que eu venci? Venci! Não! Olha aqui o barbeiro de novo! Ele tá vindo atrás da gente! My God! Vamos! Rápido! Rápido, rápido! Sebo nas canelas e ele me pegou! Essa não! Aqui, agora a segunda oportunidade! Eu tô indo mais rápido que eu posso! Aí, eu tô ouvindo já o barulho dele, mas eu não quero olhar pra trás, gente! Será que esses cones são capazes de segurar ele? Tomara! Mas não! Ele tá passando por cima! Uou! Ele começou a dar tiro em mim! Que isso, gente? Que barbeiro maluco! Não pode ser! Ah! Peraí! Consegui! Beleza! Deixei o barbeiro pra trás, mais um corte-corte! E quando eu acho que chegou no final, não chegou! Ó! Aqui é mais um daquele spray de bolha! Eu vou voar! Eu sou o Super Mario em voador! Que demais! Eu amei, gente! Quem é isso? Vai lá! Aí, desci! Mais um corte-corte! Cuida, Super Mario! Aí, beleza! Essa não! O lugar da saída tá cadeado! Como? Eu não vi chave no caminho! Cadê a chave? Não tá aqui! Eu não posso voltar pelo corte-corte! Não! Não deve tá aqui! Deixa eu ver! Vou olhar pro lado! Pra cá não tá! Pra cá não tá! Tá ali! Tá ali! Já vi! Peraí! Mas eu não consigo pular! Eu sou pequeno! Vou usar esses galhos da árvore pra pegar a chave! Uou! Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Porque eu sou o Super Mario em no Roblox! Escape!